Olá pessoal, eu estou aí para mais um vídeo. E galera, nesse dia eu vou estar trazendo mais um Delivope para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E galera, hoje eu vou estar passando aqui a minha análise aqui sobre o Black Ops 4, tá? Eu separei 4 pontos negativos e 4 pontos positivos aqui sobre o jogo. O jogo tá bom. Então, decorrer do jogo, estou jogando, estou vendo a dificuldade, o jogo tá legal, mas preste bastante atenção aqui nos pontos que talvez, se você quer comprar o COD agora, talvez vai mudar a sua ideia. Mas eu super recomendo. Primeira coisa, eu super recomendo o jogo, mas preste bastante atenção para você não se arrepender da compra, beleza? Vamos começar pelos pontos negativos, que é bem melhor. Vamos falar dos negativos e depois nós ficamos felizes pelos pontos positivos. Beleza? Vamos começar aqui que eu fiz uma colinha aqui para mim, que é bem melhor. Vamos não esquecer. Porque é um não conteúdo, tá ligado? O primeiro que eu separei dos negativos, mano, é o esquema da vida do caboclo. Na moral, cara, tá demorando muito para morrer, mas tem que dar muita bala. É difícil você matar três, quatro caras. Se você pegar três, quatro caras, pode ter certeza que vai ser a melhor kill. Porque, cara, é difícil demais matar um. Pensa dois, três. Se ele mata um, mata o outro, mas a vida, mano. Os caras te mandam bala os três, entende? Ali, o mata, mata a equipe. Eu vi que é um jogo que, tipo, depende da equipe. Na moral, porque às vezes você bate frente com três caras, mas você só mata um e o resto te mata. É aquele caso. Se vocês andarem junto, vai matar pra caralho, porque o cara só consegue matar um, o máximo. Então, o esquema de vida é o primeiro que eu acho negativo aí, que, porra, isso tem que nerfar um pouquinho o personagem. Fica igual os outros codes atuais, que é muito fácil pegar três, duas, kill, double kill. É muito fácil. Aqui é raridade você pegar double kill. É bom. Quando você pega, você fala assim, cara, matei dois. Beleza? Vamos para o segundo ponto negativo, que é assistência de mira. Eu vi que a assistência de mira, acho que eles dão uma diminuída. Não está igual o W2, o BO2, igual os outros codes pra trás. Não está assistência de mira. Eles estão tirando um pouco, assim, depende mais do cara mesmo. Às vezes você tem que ficar... você não consegue matar com facilidade, só soltando e, tipo, soltando e apertando assim, não. Tá ligado? Você não consegue. Tá ligado? O M2, você não consegue. É difícil de massa. Você tem que ir, então, e diminuiu. Tá? Vamos para o 3. O ponto negativo 3. Cara, o ponto negativo 3, mano, foi o menu desse jogo, mano. O menu está muito complicado. Mano, está diferente em taxa dos codes, velho. Para mexer na classe, está muito diferente. Se tivesse como mostrar aqui, eu podia fazer a gameplay mostrando mesmo. Tá ligado? Tá muito difícil, mesmo. Tá super diferente, mano. Isso é louco, mano. Eu que jogo code, dei do BO2 falar, porque o BO2 foi o code que eu comecei jogando. Depois fui quad e vence. Cara, os menus, é tudo igual, tá ligado? Tipo, facinha, para criar classe. Aqui, ó. Cria uma classe, é logo na entrada, mano. Sei lá. Tá muito diferente, mano. Buscar partida. Mano, eles mudaram total, mano. Não é aqueles Call of Duty de antigo, é muito diferente mesmo. Não é igual, é muito diferente, muito futurista. Esse aqui está futurista, tá? Vamos para o último aqui, o ponto negativo, que é a campanha, velho. Não é, ó. Se você está comprando um jogo aí, você está pensando em comprar o BO4 e pensando Ah, vou jogar o modo história. Jogar aquele meu filho aqui, pai e tal, jogar o modo história, zerar. Não tem. Até o momento, não tem o campanha. Talvez futuramente eles podem lançar ele igual a campanha, mas eu acho que ele nunca vai lançar a DLC de campanha. Porque tem que lançar mapa, pai e tal. Porque está foda, mano. Campanha legalzinha que salva a galera que não joga multiplayer. Eu, antigamente, quando eu não jogava BO2 online, depois comecei a jogar online, eu gostava muito de zerar a campanha dos Call of Duty. Depois que eu conheci o online, nunca mais, tá ligado? Mas tem cara que gosta da nostalgia de zerar, né? De zerar o jogo, tá? Vamos para o ponto positivo, né? Porque negativo, acabou. É só quatro mesmo que eu consegui encontrar no game. Está muito foda. Vamos para o primeiro ponto positivo aqui, mano. Que é a chegada do Blackout. O Battle Royale. Mano, se... Cara, se eu não tivesse Blackout, velho. Eu não ia comprar... Na moral, eu não compraria para a minha Game House, não. Tá ligado? Porque... Cara, o jogo já está, tipo... Os caras já estão reclamando que não tem a campanha. Cara, se eu não tivesse Blackout, velho. Eu não ia comprar esse jogo agora, não. Esse jogo que eu ganhei, tá? Mas eu pretendo colocar na Game House. Eu tenho quatro PS4. Então, como eu ganhei esse, ainda bem que o Kaique fortaleceu o jogo aqui. Porque eu ia comprar o mês que vem. Novembro. Porque eu sempre compro depois de um mês que lança. Eu compro a mídia física para ficar mais barato. Porque logo no lançamento é 300 conto, 250. Então, cara, o Blackout salvou o Game House. Vamos ao ponto dois, mano. O ponto dois, mano, é a jogabilidade. A jogabilidade tá boa. A jogabilidade rápida. Tem aquela escorregadinha. Do Infinity, do Call of Duty Ghost, do Adventure. Aquela escorregadinha bem futurista mesmo. Se você escorrega, aperta bolinha em X. Aperta bolinha em X. Dá aquela escorregadinha que você ajeita a mira. É muito foda aquela escorregada. Você pode ver que na minha jogabilidade eu sempre uso aquela escorregada. É muito foda, mano. Eu amo aquela escorregadinha. Com X, mano. Aquela puladinha. Esse é o Call 2, né? O 3, mano, é o gráfico. O gráfico tá bonito. Não tá um gráfico feio. Porque é Black Ops 4, né, velho? Não tem como vir ruim. O gráfico tá bonito. Tá legal. Futurista. Tá de acordo com o jogo pad. O gráfico colorido. Não tá dando muitos bugs até o momento. Coisa bugando assim no mapa. Até agora não viria um bug. Nada bugado. Até o momento. Não analisei direito, não. Mas se você pegar pra analisar, sempre você encontra algum erro. Mas o gráfico tá bonito, sim. Tanto do multiplayer, tanto do Black Ops. O Black Ops não tá igual ao multiplayer porque é mapa aberto, mapa grande. Então eles não capricham tanto. Porque é grande pra caralho, mano. Pensa. Então tá top, mano. Só porque tem aqueles mapas lá do BO2, BO1. Tá muito fora. Tá muito luxo. Tá ligado? O último ponto positivo aqui é as armas. As armas tá legal. Recoe. Tá bem moderado. Tá de acordo com o que as armas pede. Fuzil. Mata mais de longe. De perto é muito difícil matar de fuzil, velho. Se o cara tiver com a SMG nesse jogo aqui, te mata de perto. E a SMG não consegue matar de longe. É muito difícil. Se o cara tiver com fuzil você de longe, mano. Mano, eu nem troco o tiro. Se eu tiver com a SMG, eu vejo que o cara tá lá do outro lado, mano. Eu nem troco o tiro com o cara. Já pega e sai vazado pra tentar chegar perto dele. Se eu tiver de SMG. Mas se eu tiver com fuzil, claro que eu vou ficar jogando menos ruxando. Porque fuzil é muito ruim de gunfighter. Se você tem como sim ir ruxando. Pá matando, um pá. Mas exige um pouco de distância. Porque se o cara vir bom mesmo com a SMG. Você não mata o cara com um fuzil. E o cara com a SMG de perto. De longe você ganha sim. Mas esses foram os pontos aí que eu achei no jogo. Se a Fê, você recomenda eu comprar o jogo? Sim, sim. Recomendo. Eu vou comprar futuramente aqui pra minha Game House. E por enquanto eu não vou comprar. Porque a galera tá se matando aqui. Bata e tentando aprender o Fortnite. Até eu também tô jogando pra me aprender mais um pouco do Fortnite. Então se eu colocar a BO4 aqui. Tipo, sei lá, mano. Acho que a galera não vai curtir muito. Porque o Fortnite é a febre, mano. Mas pra quem gosta de códico. Cara, tá bom. Tá bom. Vale a pena sim comprar. Vale a pena jogar. Vale a pena passar prestígio. Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar. Até não sei quando. Mas eu vou jogar esse jogo. Tá top. Então eu espero que se você gostou do vídeo. Deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou. Fui. É nóis. Tudada. 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 Obrigado.